Oi, gente, hoje eu quero dar uma dica para vocês de um filme super interessante e que fala sobre a história do mundo contemporâneo e está na Amazon Prime. É um filme em inglês com a grande dama do cinema inglês, que é Judi Dench, e é um filme que se passa antes da Segunda Guerra Mundial. Ela é tipo uma diretora de um colégio interno que recebe meninas alemães e essas meninas alemães são filhas de pessoas poderosas no Terceiro Reich. E ela, então, acha que ela está fazendo uma coisa que é interessante para a Inglaterra, que é uma união, a Inglaterra ainda não tinha entrado em guerra, e tem todo um lado de espionagem interessantíssimo. E tem também a descoberta da verdade. Olha, vale a pena ver. Seis minutos para meia-noite, com Judi Dench, na Amazon Prime. Seis minutos para meia-noite, com Judi Dench, na Amazon Prime.